Esses dois tipos aqui de memória, né, eles são flexíveis, eles têm um tamanho variável, tá? Só que esse tipo de memória stack, ele é muito pequeno, muito pequeno mesmo, chega a megas, tá? Poucos megas. A gente vai falar disso também em detalhes. E a heap, ela é um tipo de memória grande, pode chegar a vários gigas. E nesse caso, ambas, tá? Tanto stack quanto heap, elas podem crescer e é por isso que a gente tem esse espaço livre aqui. Tanto a stack pode ir aumentando, ela pode nascer ali com alguns cas e ir aumentando para alguns megas, quanto a heap, que pode nascer com alguns megas e crescer ali para gigas e depois diminuir, tá? Então a gente tem esse espaço aqui, literalmente, separado, né, para essa flexibilidade do nosso programa. Isso já é alocado, né, já tem um espaço que nasce vazio ali quando o nosso programa todo é alocado, exatamente para essa flexibilização do tamanho de memória, tá? E quando isso aqui é excessivamente alocado, né, a gente pode ter problema de fragmentação também de memória, né? Um programa consumindo mais espaço em memória do que o que deveria. Então, o que que acontece? Eu falei para você que aqui nós temos um tamanho muito pequeno, tá? E é literalmente muito pequeno mesmo, tá? Depende aí do tipo de processamento, a gente tem de 1 mega até 4 megas, é um limite, né? Eu nunca vi uma linguagem de programação consumindo mais do que 4 megas, tá? Bom, o grande ponto aqui é o seguinte, a stack, ela precisa ser pequena. Porque se ela fosse grande, o que que ia acontecer? Eu ia perder a eficiência do meu programa, tá? O meu compilador, ele olha, ele só enxerga, na verdade, a minha stack. Ele não enxerga a minha heap, ele só enxerga a stack. De novo, por eficiência. Então, toda variável que eu crio, ou eu armazeno o valor diretamente aqui, ou eu armazeno um ponteiro para cá, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma string. Uma string, ela é chamada de um tipo por referência. O que é um tipo por referência? Por que tem esse nome, né? Porque a minha variável, ela tem um ponteiro aqui, e ela tem o valor aqui. O valor de uma string, ela acaba sendo um array, tá? Aqui eu tentei colocar uma sequência aqui de caracteres. Deixa eu tentar melhorar aqui. Vamos lá. Colocando um texto, vai ficar mais fácil aqui. Então, aqui, por exemplo, eu teria, né? A, B e C, né? Seriam aqui, a minha string seria ABC, né? O meu valor final aqui é ABC, né? A minha string é essa. Então, aqui na minha heap, eu vou ter três chars, três caracteres, tá bom? Fica armazenado aqui porque é um cara maior, beleza? E aí, aqui na minha stack, eu tenho somente a referência pra ele. Por isso que é chamado tipo por referência. É o tipo que a minha variável, né? Ela aponta pra um ponteiro que vai me levar aos valores dela aqui. Que vai compor ela, né? E aí eu consigo utilizar o valor. Por que eu não posso usar direto aqui, né? Por que o meu compilador não poderia apontar direto pra heap? Porque, lembra? A heap, ela é muito grande. Ela pode ter gigas e gigas aí de tamanho. E aí, imagina o meu compilador aqui precisar ficar lendo toda a minha heap em busca, né? De uma variável. Ia ser muito pouco performático. Então, essa estratégia de tipo por referência acontece assim. Eu aponto aqui pra minha stack, que tem um ponteiro, né? Então, vamos supor que é uma variável x aqui, tá? Minha variável x, ela tem o valor ABC. A minha variável x, ela ganha aqui um ponteiro, como eu falei. E o valor ABC efetivamente tá aqui. E aí, meu compilador pega esse cara e transforma na string que eu vou utilizar. É assim que funciona o tipo por referência. Bom, apagando aqui, vamos falar sobre um tipo por valor, que é um tipo mais simples. Um tipo por valor é um tipo que, tipicamente, ele já fica armazenado diretamente na minha stack. Então, vamos supor, um tipo por valor clássico, né? É um número, é um boleano, é uma data, tá? Então, vamos supor que eu tivesse atribuído um valor 10 pra uma variável x. Eu falei aqui que eu tenho minha variável x, que ela é igual a 10, tá? O que vai acontecer aqui quando eu dou essa instrução aqui pro meu compilador? Ele vai armazenar aqui uma variável x direto com o valor 10. Então, ela já tem o nome dela e o valor atribuído a ela direto aqui na stack. Direto na stack, não na heap. E se este tipo fosse por referência, o que nós teríamos aqui seria x e o valor dele não seria o número 10. Seria o endereço, tá? De memória aqui na minha heap. Por isso que ele seria um tipo por referência, tá bom? Então, fica bem fácil de lembrar. Tipo por valor, é aonde eu armazeno, fica na stack, né? E o meu valor está direto lá. Eu pego a minha variável e ela já tem o valor direto dela, tá bom? E na heap não, é um tipo por referência. Ou seja, eu tenho que colocar um ponteiro lá na minha stack que aponta pra heap. Poxa, mas o que que interessa isso pra mim, Pisani? Quando eu tenho um tipo por referência, então, por exemplo, vamos supor aqui que... Deixa eu limpar aqui o meu quadrinho. Vamos supor, né, que nós tenhamos aqui um cenário onde eu atribuí pra uma variável aqui o valor 10, tá? Se esse é um tipo por valor, e eu chegar aqui e falar assim, ó, y é igual a x, tá? E depois quando eu vier aqui e falar, olha, w é igual a y, por exemplo. E aí eu chego aqui e falo que y é igual a 50. O que que vai acontecer no final das contas? Eu vou ter aqui x valendo 10, tá? y valendo 10, porque eu atribuí, né? Eu falei que y é igual a x. Depois eu tenho aqui a variável w valendo 10 também, porque era y o valor. E aí, por fim, eu tenho o valor de y valendo 50, que já não é mais esse valor, tá bom? Eu tenho 10, 10 e 50. Por que isso? Porque todas são por valor. Todas essas variáveis aqui estão aqui na stack. Beleza? Então, se todas estão na stack, na hora que eu falo o valor novo pra ela, mesmo fazendo essa referência de uma pra outra, o que que acaba acontecendo? Eu tô fazendo uma mudança de valor direto ali na memória stack, tá? Agora, vamos supor que o x, tá? Fosse um tipo por referência, que número nenhum vai ser, tá? Número nenhum vai ser. Mas se isso aqui fosse uma classe x e eu tivesse, por exemplo, x.value igual a 10, tá? y.value igual a 50, nesses dois casos aqui, né? Aqui e aqui. Como que isso aqui ficaria? A gente teria aqui no final, tá? x valendo 10, beleza? Porque eu não mudei ele em momento nenhum aqui, tá? Bom, daí eu falei que y é igual a x, certo? Então, se eu fiz isso, eu tô falando agora aqui que x e y apontam pra mesma referência aqui em memória, tá? Então, vamos supor que aqui eu tinha o x e aqui eu tenho 10, o meu valor, né? Vamos supor que isso aqui seja x.value, tá? Por quê? De novo, o número, o int, beint, smallint, bit, etc, fica direto aqui na stack. Então, o comportamento seria igual ao exemplo 1. Agora, se ele é um x.vl, é uma classe, ele é um tipo por referência. Então, o meu valor vai ficar aqui na heap, tá bom? E aí, num caso como esse, quando eu fiz aqui, falei que x é igual a y, é igual a x, desculpe, então eu tô falando que y e x apontam pro mesmo valor aqui de memória, tá? Então, se eu der um y.vl, eu também vou ter 10. Bom, continuando, eu vim aqui e falei que w é igual a y. Então, o que que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô falando que w também aponta pro meu valor 10, beleza? E aí, aqui eu cheguei e falei y é igual a 50. Então, o que que aconteceu no final das contas aqui? Eu mudei o valor de y. Qual é o valor de y? Eu matei ele e mudei pra 50, tá? Então, todo mundo está apontando pra qual valor? 50. Logo, todo mundo aqui vale 50. Todo mundo. Y, x e w valem 50. Porque eu mudei o valor, né, de um tipo que é linkado aos outros. E eu já vi muito desenvolvedor bater a cabeça por essa questão de referência. Falar, poxa, mas eu atribuí o valor, porque o valor da outra variável mudou. É por isso. Tá vendo como é importante conhecer de memória, né? A gente começa a entender não só as dificuldades que a gente tem, os problemas que acontecem, como também, né, esse tipo de problema e, às vezes, até o padrão que a gente possa aplicar, né? Quando eu vou usar um tipo por valor, quando eu vou usar um tipo por referência, quando eu vou usar um tipo estático, né? Então, tudo isso a gente consegue entender melhor a partir do momento que a gente conhece como que a memória funciona.